De volta galera com o notebook Acer Aspire 3 e agora devidamente feito um upgrade de memória que vocês já devem ter acompanhado no vídeo anterior, vamos ter aqui então um Ryzen 5 2500U vou usar a APU VEGA 8 integrada no processador e vamos ter 16GB de memória DDR4 2400MHz como eu sempre aviso em todos os vídeos, é muito melhor você usar uma base ventilada para poder ganhar performance durante os jogos nesse caso específico agora da VEGA 8 eu vi que é fundamental, então não deixe de adquirir uma base ventilada senão você vai passar muitos problemas para rodar os jogos e vocês vão entender em breve o porquê então beleza, eu fiz o upgrade de memória para 16GB e vamos usar o Ryzen Master para a gente poder, o Ryzen Controller, aliás, que é parecido com o Ryzen Master para a gente poder fazer aqui a CPU funcionar no máximo de desempenho então aumento o TDP dela para 30 nesse programinha, nesse software e também faço com que a placa de vídeo, a APU, trabalhe no máximo do seu potencial para chegar aos 1100MHz já tentei colocar 1200MHz e não deu certo, no desktop funciona, mas no notebook não funciona o link do Ryzen Controller eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo e no primeiro comentário, beleza? Bom galera, estou aqui na Epic Games, o aplicativo da Epic Games que está com grandes descontos e por que eu estou entrando aqui para mostrar para vocês um pouquinho da Epic Games é o seguinte, eu fiz aqui o meu cadastro de criador na Epic Games Store e eles já liberaram para mim a minha tag de criador na hora de realizar a compra, basta você vir aqui onde está escrito para inserir a tag do criador e colocar a minha tag que é Junior Underline Ituano eu vou deixar também no primeiro comentário do vídeo, beleza? dá aquela força, se você for comprar itens para Fortnite, por exemplo tudo que tiver a ver com o Epic Store, basta colocar a tag de criador ali que você vai estar me ajudando, beleza? Bom galera, hoje nós vamos testar Resident Evil 3 lembrando que essa é a versão de demonstração ou seja, saindo a versão final, também vou testar pode ser que a gente tenha um resultado de performance melhor na versão final hoje eu vou fazer o seguinte, nós vamos colocar aqui tudo no baixo eu sempre coloco dessa forma, vamos priorizar desempenho e usar a resolução 720p, que é a resolução HD se tivermos um bom resultado, aí eu subo a resolução e a gente vê o que acontece, beleza? vamos lá e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Ah! O jogo nos dá margem até para subir a resolução, mas antes disso eu quis testar a DirectX 12 e o resultado não foi nada legal, não sei o porquê ainda, mas a API do DirectX 12 está terrível. Só vocês olharem a linha de frame time, como que vai ficar uma coisa assim, nossa, terrível, e bem, assim, a jogabilidade não ficou legal, não ficou legal, confiram aí. Porque você não achou que pediu uma jovem jovem sua nome? O que é isso? 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 O que é isso?